Sabe o que eu queria falar? Da sua infância, que você nasceu na Bahia. Eu nasci no interior da Bahia, na cidade de Vitória da Conquista. Ah, Vitória da Conquista. Fica a 600 quilômetros da capital. Sim, é super conhecido. Alguém mais aqui? Vitória da Conquista. Quem que veio aqui que falou que era? Mas tinha, né? Mas é conhecido Vitória da Conquista, gente, não? Ou pra mim é muito comum. Não, sabe que todo mundo que eu falo Vitória da Conquista Ah, eu conheço, eu tenho um tio, eu tenho uma prima, eu tenho um amigo e tal. É? Porque não é tão pequeno. Não é? A gente tem 400 mil habitantes. É grande, é a terceira maior cidade da Bahia. Caraca! Primeiro Salvador, segundo Ferreira de Santana e terceira Vitória da Conquista. É grande. Mas, olha, é sul da Bahia, né? Então, já divisa com Minas. Por isso que o meu sotaque é um pouco mais mineiro. A gente fala mais Minas, Conquista. Tanto é que quando eu fui morar em Salvador, quando eu tinha 12 anos, fui morar lá e aí o pessoal da escola sofria bullying com isso, porque eu falava muito um mineiro, puxando Conquista. O pessoal perguntava mil vezes por dia, de onde que você é? Só para eu responder, Vitória da Conquista. Sabe assim, isso, tá? O charminho, a Conquista. Ai, Deus, porque eles falam Conquista. Ah, tá. Mas você ficou até os 12 lá, então? E aí você foi para Salvador por quê? Aí eu fui para Salvador estudar mesmo, fazer ensino médio. Eu queria fazer medicina. E apesar de Vitória... Você já sabia que você queria fazer medicina? Calma, você estava estudando medicina com 12 anos já. Não, eu estava fazendo... Eu fui para fazer ensino médio. Eu fui para lá com 12, 13, mas entrei no ensino médio na idade de 15 anos, né? E aí eu já... Na época eu não lembro. A minha mãe... A gente tinha esse hábito no interior de ir para a capital, para estudar, sabe? Hoje em dia, tipo, eu volto para lá e eu sei que tem muitas escolas capacitadas. E antigamente não tinha muitas opções de escolas que tinham ensino médio, né? Então, acabou que minha mãe me mandou para lá. Eu queria fazer intercâmbio também. E aí acabei indo para Salvador estudar. Você foi sozinha? Aham, eu fui. Só que a minha mãe ficava comigo, né? Boa parte do tempo lá. Aí ela ficava indo para Vitória e ficava em Salvador comigo no período de aula. Mas eu sempre estava indo, todo final de semana, de 15 em 15. Qual que é a distância de... 600 quilômetros. Ah, é verdade, você falou. Nossa, umas 6 horas. Fazer um voo rapidinho. É, 6 horas. Ah, mas você é de avião? É, tem voo. Tem voo. Entendi. E aí você estudou lá até que idade? Aí eu finalizei o ensino médio lá. E aí, depois que eu passei para Medicina, eu fui para o Espírito Santo. Para uma cidade perto de Vitória. Uma cidade que chama Colatina, no Espírito Santo. Alguém conhece? Não, você não conhece. Não, eu não conheço. Colatina. E desde quando você descobriu que você queria fazer Medicina? Porque, gente, é muito específico. É um dom, né? Na verdade mesmo, assim, quando eu descobri que eu queria fazer Medicina, eu fiquei até com medo. Eu falei, nossa, porque eu já sabia que ia precisar enfrentar uma longa estrada, né? De estudos mesmo, assim. Eu acho que qualquer área, né, que você se propõe a fazer, você tem que estudar muito. Mas Medicina tem essa, carrega esse peso, né? De, ai, Medicina e tal, vestibular. E no início, os meus pais só queriam que eu fizesse faculdade federal ou estadual. Então, era mais difícil ainda, né? Naquela época. Porque hoje em dia, particular também está muito difícil. Na minha época também já era difícil de passar em particular. Mas lá atrás era mais fácil, né? Tinha essa diferença. Então, no início, os meus pais só queriam que eu fizesse parte federal ou estadual. Então, eu fiquei três anos tentando até passar. Aí, eu passei em Colatina. E logo em seguida, saiu o resultado do Rio, que eu passei também. Mas eu fui primeiro pra Colatina, porque eu não tinha certeza se eu ia passar no Rio. E aí, quando o resultado do Rio saiu, eu migrei. Ah, então você nem chegou a estudar lá. Fiquei pouco tempo lá. E, gente, três anos de cursinho, é isso? Foi. E aí, só me via estudando, assim. Aí, posso falar? Ué, mas foi na terceira vez que você passou? Aham. Uai, tá ótimo. Então. Não, é. Fazendo milhões de provas, né? Eu fiz muitas provas. Durante três anos, tem vestibular no meio do ano, no final do ano. Tem uns vestibulares fora de época, né? Desses de meio e final. E a partir do segundo ano, eu já estava tentando particular também. Tá, entendi. E aí, você só... E, assim, posso falar? Ah, foi a época mais difícil da minha vida, assim, de questão de... Nossa, é muito difícil. A galera que... Muito. Mexe muito com o nosso... O psicológico, eu acho que é o mais importante, né? Mexe muito com o psicológico. É. Turma que deve estar fazendo o cursinho aí deve entender o que eu estou falando. Porque os meus pais eram... São muito exigentes. E eu ficava só estudava. 24 horas por dia. Não podia fazer nada. Não viajava. Não viajar... Meu Deus do céu. Eu não tinha nem redes sociais. Não sabia nem o que era Instagram. Não tinha Instagram. Não tinha Facebook. Foi bem na época que o Instagram começou a aparecer, né? E eu não tinha redes sociais. Não tinha Facebook. Não tinha Instagram. Era 24 horas estudando. Eu fazia cursinho pra não desfocar. E uma opção minha também, sabe? Os meus pais eram exigentes, mas... Ah, não. Você não vai ter redes sociais. Não. Não era assim, entendeu? Eu que... Foi uma escolha minha. É pra focar, né, gente? Porque senão... É. E aí... Eu vi que no primeiro ano, quando eu ainda era maleável, eu... Tava difícil de passar. Eu falei, não. Eu preciso realmente... Você precisa se excluir do mundo pra você conseguir, sabe? E foi muito difícil. Aí ela se excluiu. E aqui temos um holograma de romântico. Gente, mas eu admiro. Sério. Eu acho que é... Realmente é uma profissão, assim... Eu acho que toda essa turma que faz cursinho, eu acho que deveria ter um acompanhamento psicológico. Porque até hoje eu carrego algumas coisas dessa época que eu falo, nossa, ai, machuca saber, machuca lembrar, sabe? Tipo, época de cursinho, no cursinho só se fala disso. É impressionante. Você senta na cadeira do cursinho, você chega lá, sete horas da manhã. Ai, você viu, fulana passou. Ai, meu treino passou. E a pessoa que tá do celular é sua concorrente. É sua concorrente. Então, tipo, ah, eu tô indo fazer... Você dorme e acorda pensando nisso. E eu lembro que, tipo, os meus pais também, na época, né? Ah, alguém passava, vai pra jantar de família, Natal. Ah, ainda não passou. E aí, passou e tal. Tava vontade de falar, olha, na hora que eu passar, eu vou te falar. Todo mundo vai saber. Você vai saber porque eu vou colocar, assim, um maltitó na cidade, sabe? Porque eu vou ficar tão feliz. E aí tem essa pressão, sabe? Já não basta a nossa própria pressão, né? Que a gente é só uma pessoa que faça o... Só exigente, então, né? A gente quer passar. Então, nossa, foi muito difícil, assim. Mas o tempo que você estudou, esses três anos estudando, foi lá em Salvador? Pra tentar medicina. Eu fiz na... Não, eu fiz na minha cidade, Vitória da Conquista. Ah, tá. Eu terminei o ensino médio e fui pra lá. Voltou pra estudar e aí depois você passou. Eu lembro, meu irmão morava em Aracaju, na época. Meu irmão fez faculdade lá. E eu fiquei um tempo lá em Aracaju também. Eu fiz um pouco de cursinho lá também, mas logo voltei pra minha cidade. E aí você prestou em vários lugares. E eu fiz... E olha que louco, né? Eu saí da minha cidade pra poder fazer ensino médio. E aí voltei pra minha cidade pra fazer cursinho. E passei estudando na minha cidade. Então, tipo assim... Fiz cursinho lá e fiz aula particular também. Com uma professora das matérias de peso, né? Biologia, física, química e matemática. Nossa, eu acho que deve ter sido uma época bem difícil. Ainda mais porque é uma idade que você... E você vê todo mundo aproveitando, viajando, várias amigas. Você acabou de formar e você vai viajar e tem a viagem de formatura. Aí eu ficava, tipo... Ai, por que que eu tô com vontade de fazer medicina romana? Por que que você não escolhe outra coisa? Porque, sabe? Aí você vê suas amigas viajando, todo mundo viajando. Mas você se via fazendo outra coisa? Ou não? Eu não me via fazendo outra coisa. Eu sempre quis fazer medicina. Se eu não fizesse medicina, eu faria talvez arquitetura. Por conta do lifestyle da arquitetura. Também eu sou uma pessoa que gosta muito de decoração. Mas eu já uso isso no meu dia a dia, né? Na minha casa e tudo mais. Então, já aplico isso em alguns momentos. Não me via fazendo isso pro resto da vida, como eu vejo medicina. E aí foi isso. E aí, quando você passou, você lembra como é que foi? Onde você tava? Gente, meu Deus do céu. Você não tem noção. Quando saiu o resultado de colatina, eu lembro que, tipo, eu olhava dez vezes. Eu fechava o site, voltava. Falei, não é possível. Não, será? E voltava de novo. Não, e o celular tocando, todo mundo mandando mensagem e tal. Porque você cria uma... As amizades são todas de corcinho, né? Estão todo mundo na mesma fase. Então, tipo, mensagem tocando, professora ligando, a minha mãe. Eu falei, gente, será mesmo? Você olha... Não, tomara que esse nome não saia daqui. É isso mesmo que eu tô vendo? Será que não foi engano? É, não. Aí você atualiza... Só que eu tinha feito uma prova muito bem elaborada, sabe? Assim, eu tava muito preparada no ano que eu passei. Eu sentia que esse era o ano, sabe? Porque eu tava muito preparada. E aí, foi. E aí, depois, logo em seguida, foi no Rio. É, eu fiz as provas mais ou menos na mesma época. Só que o resultado da prova de colatina saía antes. Como eu não sabia, né? Não tinha certeza. Eu falei, vou garantir. E aí, tem a data de matrícula e tudo mais. Eu falei, não, pai, eu preciso matricular pra garantir. E aí, fui pra lá, pra colatina. É uma cidade bem pequena. E, querendo ou não, tipo assim, quando você vai pra um lugar novo, você vê apartamento, vê tudo. Você chegou a ver tudo. Tinha uma amiga minha, que tava fazendo já medicina lá, a Thaís. E aí, eu fui, fiquei no apartamento dela, esperando, né, por esse momento. Aí, logo depois, eu passei no Rio. Falei, amiga. Tô indo. Já tô indo. Tinha acabado de fazer a matrícula de colatina. Liguei pro meu pai. E meu pai foi super resistente, assim, porque ele não queria que eu fosse pro Rio. Eu jurava que você era do Rio, sabia? Não, aí eu morei seis anos lá. Seis anos? É, foi o tempo de... De medicina, o tempo de medicina. E você morava sozinha? Eu morava com uma amiga. Ah, Carol, morei seis anos com essa amiga minha. Uma super irmã. Já pensou que você pode fazer mais de 100 mil reais em apenas um ano com um canal de cortes no YouTube sem precisar aparecer? Pois é. Olha aqui na minha tela. Mais de 100 mil reais desde a criação desse canal, onde você está vendo esse vídeo nesse exato momento. Você não só pode, mas como também conseguirá aprender comigo. Tudo o que fiz para ter esses resultados incríveis nesse canal. Eu preparei uma apresentação explicando tudo o que fiz para ter esses resultados. E para ver essa apresentação, clique no link abaixo. Mas corre, a página logo ficará fora do ar. E para ver essa apresentação, clique no link abaixo. E para ver essa apresentação, clique no link abaixo. E para ver essa apresentação, clique no link abaixo. E para ver essa apresentação, clique no link abaixo. E para ver essa apresentação, clique no link abaixo. E para ver essa apresentação. E para ver essa apresentação, clique no link abaixo. E para ver essa apresentação, clique no link abaixo.